A inauguração era aguardada há pelo menos dois anos pela comunidade. Com a entrega do espaço, o Hospital e Maternidade Rio do Texto pôde concluir o pacote de obras gerais iniciadas em 2009. O trabalho é resultado de uma parceria entre o governo do estado, governo federal e hospital. O projeto foi avaliado em 3 milhões e 200 mil reais. Sim, esse é um investimento importante que já vem desde 2009, esse trabalho de construção. O estado em várias etapas forneceu esses investimentos, a última de 560 mil o ano passado, que completou a obra importante para a região. A verba foi utilizada para a construção do espaço, compra de aparelhos e equipamentos. Hoje, o Centro Cirúrgico Anitta Ginter conta com três salas para cirurgia e espaço para recuperação com seis leitos. Essa estrutura aqui, eu não sei em termos de metros quadrados, mas nós temos aqui uma sala de recuperação para seis pessoas. Temos mais três salas cirúrgicas, todas novas, nada depende do que era o Centro Cirúrgico Antigo. O Centro Cirúrgico Antigo vai ser adaptado depois e vai ser usado toda essa estrutura nova aqui, tudo com última geração na realidade. O Centro recebeu o nome de Anitta Ginter. A iniciativa foi uma homenagem a pomerodense que trabalhou e foi voluntária no hospital até os 95 anos de idade. Irmã Célia, que trabalhou com a Anitta, ficou emocionada com a homenagem. Uma homenagem muito merecida da irmã Anitta. Eu comecei aqui um ano antes, um ano e alguns meses antes do que ela. Eu fiquei ao todo 39 anos aqui. Ela ficou até agora, mas ela já, daí agora, ultimamente ela era hóspede do hospital. O hospital cuidou dela, quando ela não conseguiu mais trabalhar. Ela foi hospedada aqui e cuidada pelo hospital. Hoje, o hospital realiza em média 260 cirurgias. A expectativa é atender entre 20% e 30% a mais. Abertura Tchau.